O programa hoje vai fazer uma retrospectiva de 2020, as melhores matérias, as que deram mais audiência e te agradaram mais. Vamos começar no sul de Minas, em Poços de Caldas, nessa bela cachoeira. Vamos também a Uberlândia conhecer uma canoa bem diferente. Nosso passeio ainda passará por São João del Rey, Sete Lagoas e muitas outras cidades interessantes do nosso estado. E a receita está deliciosa e eu mesmo vou preparar para vocês. Sabe por quê? Se foi um ano difícil para toda a humanidade, para Minas Gerais, continuamos acreditando em nosso estado, no nosso potencial turístico e na nossa cultura. Eu vou no cipó das seis e meia, só pra ver a beia, beta ou bia. Eu vou pela via, via São Cipó, levo muita paz e alegria. E vamos começar essa retrospectiva 2020 falando de Poços de Caldas. Uma bela cidade do sul de Minas, com muitos atrativos turísticos. Nós estivemos lá e registramos tudo em dois programas, cada um mais bonito do que o outro. E agora, eu quero relembrar essa viagem com vocês, vendo a matéria que fizemos no Véu da Noiva. Uma linda cachoeira que atrai turistas de todo o país e de todo o mundo. E a gente continua conhecendo Poços de Caldas. Agora, nosso guia, nosso instrutor aqui, o mestre Buxa, nos trouxe em um ponto que é visita obrigatória. É visita. Para aqueles que estão visitando a nossa querida Poços de Caldas, esse é um atrativo natural que é chamado Véu das Noivas. O excesso de água imita um véu de noiva. Então, essa água toda, além de proporcionar todo esse visual magnífico com a vegetação, essa água ainda serve para a produção de energia elétrica. Ali na frente, encontra com outro córrego e aí vai produzir energia. Justamente, esse aqui, o córrego das Antas, encontra com o Ribeirão da Serra e os dois depois formam a Cascata das Antas, que é uma outra cachoeira mais abaixo aí. Olha só que privilégio nosso, né? A gente estava com o tempo nublado, agora saiu o sol, ó, para a matéria ficar ainda mais bonita com essa cachoeira aqui maravilhosa, né? Ela vai escorregando ali entre as pedras, descortinando, um visual incrível. E aqui nós estamos a quantos quilômetros da cidade, do centro? Aqui é aproximadamente 5 quilômetros. Paga para entrar? Não paga. Nenhum atrativo, nenhum atrativo de Poços de Caldas, né? Por enquanto, não é pago. Véu das Noivas, Recanto Japonês, você pode vir com a sua família, que você vai passear em todos os atrativos aqui. E aqui ainda tem um amplo estacionamento, né? E umas lojas de artesanato aí para você levar uma lembrança para casa. Aqui não pode nadar não, né, Búcio? Não, é perigoso, né? As águas aqui são violentas. É mais para tirar uma foto, curtir essa natureza, esse presente que Deus nos deu. Diz que Deus, quando criou a terra, criou esse vale e nos deu o privilégio de morar aqui, né? É, realmente, Poços de Caldas é um paraíso, é um lugar abençoado aí por Deus, pela natureza e pelas pessoas também que construíram essa cidade organizada e próspera. Vamos tomar uma água mineral, Búcio? Opa, vamos nessa. Solzinho está profício aí para a gente tomar uma água gostosa. Eu sei que Poços de Caldas tem águas maravilhosas, mas eu trago comigo a Água Viva, água mineral mais leve do Brasil. Excelente para o funcionamento do organismo, principalmente dos rins. E você pode tê-la no galão de 20 litros. Tem também a fonte Roda d'Água, do mesmo grupo Água Viva. Ela nasce entre Matheus Leme e Joatuba, igualmente leve e excelente para a saúde. E se no seu bairro ou na sua cidade não tem um distribuidor Água Viva, ligue para o telefone que está na sua tela e entre para essa grande família. Água Viva, Viação Cipó, Roda d'Água e você. Água Viva, beba e sinta a diferença. Vamos brindar então? Vamos brindar! A vida! A vida! A água, Poços de Caldas. A água, Poços de Caldas. Continuamos relembrando os melhores momentos da Viação Cipó em 2020. Um ano difícil, mas que mesmo assim viajamos muito, levando esperança e beleza até a sua casa. A nossa passagem agora é por São João del Rey, um lugar que eu gosto muito, riquíssimo em arquitetura e também em arte barroca. Nós estivemos lá no começo de 2020 e fizemos uma ótima matéria. Era a inauguração do Marte Minas. O Marte Minas, gente, que tem lojas em todo o estado de Minas Gerais e, por isso, atende quase a totalidade da população mineira, com mais de 10 mil itens em cada loja, para que todo mundo fique muito bem servido e também com os melhores preços. E o Marte Minas está sempre perto de você. E para quem é comerciante é mais fácil ainda. É só ligar para o Televendas, fazer o pedido, aí chega lá, o carrinho está pronto. É só pagar e ir para casa ganhando tempo e dinheiro. Sabe por quê? No Marte Minas você compra mais barato. E agora, a convite do Marte Minas, vamos mostrar o programa que fizemos em São João del Rey, uma cidade riquíssima do barroco mineiro. E agora vamos mostrar detalhes importantíssimos aqui da Igreja Nossa Senhora do Pilar, com o Roberto. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, graças a Deus. O estilo de fora da Igreja é o neoclássico. O estilo neoclássico, o estilo grego-romano. Ele tem três portas. Isso, três portas representam a trindade. Então vocês vão diferenciar o grego-romano do barroco, que quando encontrarem com três portas, então vocês vão ver a trindade, pai, filho e o Espírito Santo, representando o estilo neoclássico. Ao entrarem em uma igreja que tem somente uma porta, então representando a única entrada para o céu. Então já é o estilo barroco. Agora aqui dentro, na igreja, a gente tem vários estilos, né? Exatamente. Fala para quem está em casa. Esses altares laterais são joaninos. É, quatro altares da entrada são o barroco joanino. O joanino vem de Dom João V e Dom João VI, os reis de Portugal, que fizeram tanto pela cultura europeia quanto para a cultura brasileira. E o que tem nesses altares que caracteriza esse período joanino? Os entalhes do barroco português. Então vocês vão ver que geralmente os dois altares do meio, eles caracterizam pela falta de colunas, que o barroco joanino não caracteriza pelas colunas, e sim pelos entalhes dos altares. Vão notar que todos os altares têm as colunas, somente os dois do meio, que caracterizam o barroco joanino, não têm as colunas dos altares. E já os altares do barroco clássico. Quais as características mais marcantes? Podem ver nos dois altares laterais, caracteriza, na entrada da Capela Amor, caracteriza as colunas salomônicas, que são colunas torças, representando o barroco, o segundo período do barroco, que representa a sabedoria, as colunas salomônicas, que vêm do barroco dos templos de Salomão. E aqui no meio tem também, onde a gente está, uma influência chinesa. É, a influência chinesa, que Portugal tinha uma colônia na China, chamava-se Macau, onde trocavam vinhos e especiarias. Então vocês olhem as guirlandas que caem da parte de cima, do teto do púlpito, e também o bojo, onde ficam os padres. Então devido à colônia portuguesa, que eles tinham na China, chamava-se Macau. O altar-mor é rococó, o último período do barroco. Exatamente, o terceiro período, que é a fase máxima, que é o barroco rococó. Vocês começam pela entrada desse belíssimo arco que nós temos aqui, um arco estilo romano, e vocês vão notar as guirlandas, as flores que representam o rococó, que é o terceiro período do barroco, que é o estilo francês. Neste primeiro programa do ano, a gente tem que exaltar o que deu certo em 2020. E o GH foi um dos produtos que ajudaram na pandemia. O triclosan e o clorexidina, especiais para você higienizar as mãos, foram fundamentais para que os mineiros passassem com mais leveza por esse momento tão difícil da vida de todo mundo. E a linha GH é completa. Tem o GH tradicional, que todo mundo conhece há décadas. Tem o infantil, que a criançada adora. O sem perfume prêmio, para peles mais sensíveis. O Acnex, que é o exterminador de cravos e espinhas. E também o glicerinado, que é esse aqui que tem um perfume todo especial, além das vantagens que o GH leva para a sua pele. Então não pense duas vezes. Sabe por quê? Tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Escolha o melhor para você e a sua família. Sabonete GH. Música 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 Obrigado.